Ah, 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 ah Você sim desacelera e toma, 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 toma na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma na xereca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar Por favor desacelera se tu machucar Por favor desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar Por favor desacelera se te machucar Por favor desacelera E pra nós iria igual a gente no vito Por isso que agora eu vou fazer o que é contigo Bota na minha base pra gente conversar Mas eu te prometo que eu não vou te machucar Vem cá, toma toma tan Toma toma na xereca Toma toma tan Toma toma na xereca E se eu te machucar Ojezinho desacelera se eu te machucar Ojezinho desacelera e toma toma tan Toma toma na xereca Toma toma tan Toma toma na xereca E se eu te machucar Ojezinho desacelera se eu te machucar Ojezinho desacelera e toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma na xereca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar Por favor desacelera se tu machucar Por favor desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar Por favor desacelera se te machucar Por favor desacelera